Eu acho que começou, hein? Entrou um, dois, três, dois. Oi, gente. Olha, eu nunca fiz live. Não sei como é que é direito isso. Olha o Fágio, o Fágio. Caio, Maura Nimo, Pablo. Olha o Pablo. Beijo. Oi, gente. Daqui a pouco a gente começa. Se alguém já quiser perguntar alguma coisa... Não sei se todo mundo lembra, né? Eu sou a Ingrid Paola, a rainha das rainhas de 2014, que ganhou pelo Grêmio Militario Português. Tudo bom? Ah, quando sai o casamento... Boa noite, galera. Casamento acho que é só o final do ano que vem. Tudo bom, galera? Tá dando pra escutar? Acho que tá, né? Tá dando pra escutar direitinho? Alguém pode me falar se tá dando pra escutar direitinho? Vou deixar a live gravada? Tá bom, vou deixar a live gravada. Tá, então tá dando pra escutar. O Matheus respondeu. O Pablo também. Minha preparação no ano que eu fui rainha, eu já tava pensando um pouco em participar do Rainhas. Então eu já tava me preparando desde o início do ano. Bastante na academia, alimentação. Eu já tinha o personal. E aí eu falei pra ele que eu tava querendo participar do Rainhas. Eu já tinha recebido convites antes de alguns clubes e tal. E aí eu comecei a me preparar. E aí veio dois convites e eu acabei escolhendo o Grêmio. E graças a Deus deu tudo certo. Aí quando eu escolhi o Grêmio, que foi em julho. Foi em julho. Desde julho. Não, foi em junho. Minto, foi em junho. Foi até na época do Festival da Sardinha. Eu saí do... De uma festa junina dos meus priminhos e fui lá no Festival da Sardinha com o Carlos Amilca me encontrar com o pessoal da diretoria do Grêmio. E aí a gente ficou conversando um tempo lá. Fiquei um pouco lá no Festival da Sardinha. Tava sempre do lado ali do Carlos, que ele me convidou. E aí graças a Deus deu tudo certo. Todo mundo gostou. Eu também gostei muito. E aí depois a gente teve uma outra reunião. Nessa reunião, o Carlos já levou três croquis de... das possíveis fantasias. Aí eu... A gente acabou pedindo pra ele desenhar, pensar em outra fantasia. E aí ele chegou depois com o croquis da minha fantasia. E quando todo mundo olhou, todo mundo ficou apaixonado, apaixonado, apaixonado. Que realmente era uma fantasia muito bonita, não era porque era a minha fantasia. Mas eu sou apaixonada por ela. E aí nessa parte de... preparação, eu treinava muito com o personal, carregava muito peso. E algumas pessoas não sabem, mas eu sempre tive um problema no quadril. E mesmo com esse problema, nessa época do Rainhas, eu sentia a dor quando eu tava lá treinando, carregando peso pra caramba pra poder aguentar a fantasia. E aí, um pouco mais perto, eu já treinava com a fantasia de alguma rainha passada do Grêmio. do Grêmio. Lá no Grêmio, as meninas sempre treinam com a fantasia da rainha passada. Ou então, se a rainha passada ganhou, não vai treinar com a da rainha passada porque pra não sofrer nenhum dano, pra ela poder ir de novo no próximo ano e passar a faixa, né? E eu treinava com a fantasia da Fabiane. Ela tinha uma concha atrás que pesava muito. Nossa! Lembro que às vezes eu dava uns passos pra trás, aquela concha pesava, meu bando era cair. Então, uma das coisas que eu treinei também pro Rainhas foi se eu caísse. O que eu ia fazer se eu caísse? Eu treinei cair de joelho, cair de frente, cair de costa. Não que eu me jogasse, mas eu fazia tipo assim uma simulação, entendeu? Pra ter força pra voltar. A minha fantasia era muito pesada. Olha o Thiago, meu noivo aí. era muito pesada. Eu não sei exatamente quanto pesava. Eu não cheguei a pesar. A gente não chegou a pesar. Mas eu creio que deveria pesar uns... Eu tô chutando. Sei lá, uns 30, 40 quilos. Não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Mas era muito pesado. O próprio Carlos, os meninos também, sempre falam que foi uma das fantasias mais pesadas que eles fizeram. Ah, quando eu era pirralha, a minha mãe, a gente ia às vezes no Clube do México, eles chamaram uma vez, e eu tinha um amigo da Assembleia que sempre me falava, ah, tem que ir pro Rainhas, tem que ir pro Rainhas, vem pela P e tal. Mas aí, eu já fui um pouco mais focada assim pro Grêmio. Até porque eu também queria muito que fosse o Carlos, já conhecia o trabalho do Carlos, eu gostava muito. Deixa eu ver. Você acha válido todo ou qualquer efeito? Qual a sua opinião sobre isso? No meu ano, acho que foi o primeiro ano que teve esses efeitos bem diferentes, né? Que foi a menina do Advogados, a moça do Advogados, que ela virou de cabeça pra baixo. E aí, a gente gostou, foi muito legal. Mas assim, eu acho que o concurso é um conjunto, entendeu? É, da fantasia, da, de como a menina sai, tem o seu desempenho na hora, seu desembaraço, a alegria que ela passa. Se vocês perceberem, quem ganha o concurso é quem passa muita alegria, quem passa aquela garra mesmo de vencer, assim, com muita, muita felicidade. E aí, acabou que ela ficou, acho que, eu não lembro qual foi a colocação que ela ficou, tanto que o segundo lugar, que foi que ficou empatado comigo, também não fez nenhum efeito. E ela arrasou também, arrasou, arrasou, arrasou. E eu acho que, atualmente, o Rainhas mudou. então, acho válido, assim, os efeitos, acho muito legal. É claro, que sejam efeitos que não, não, acho que, as participantes não vão sofrer nenhum tipo de problema, principalmente, algum problema de saúde na hora. Ficar engatada, cair, pegar fogo, tanto é que, hoje em dia, é proibido usar fogo, né? Já foi um tempo atrás, ainda bem. Já pensou? Queimar cabelo? Meu Deus do céu! Mas eu acho muito válido, eu acho muito legal, eu acho muito legal os efeitos, eu adoro, assim, agora, quando eu tô assistindo, hoje em dia, tem uns, assim, que eu fico, meu Deus, como eles pensaram nisso? Que legal, que top! Acho bem legal. Meu sonho é ser rainha, o que mudou na sua vida depois do Rainhas? A minha vida não mudou muito a coisa, porque eu já tinha muitos planos, eu fui pro Rainhas com muita vontade de ganhar, com muita garra pra vencer, só que eu também já tinha feito os planos caso eu não vencesse, porque a gente entra lá e não sabe se vai ganhar ou não vai ganhar, né? Todo mundo tá ali querendo ganhar, todo mundo ali tá com força, muita garra querendo ganhar, mas também tem que se preparar pra perder, você tem que saber que você pode perder, então, eu já tava preparada caso eu perdesse, e caso eu perdesse, eu já tinha me preparado pra fazer o intercâmbio, eu já tinha feito prova, um monte de prova, um monte de coisa pra fazer o intercâmbio, e aí, em julho, eu fui fazer o intercâmbio, fiquei um ano e pouco fora do Brasil, e aí, na volta, que eu colhi um pouco mais os frutos do Rainhas, fiz algumas parcerias, algumas propagandas, algumas comerciais, mas nada demais, não mudou muita coisa, até porque eu sonhava em participar do Rainhas, mas foi o único concurso que eu sempre tinha vontade de participar na minha vida, tanto que eu nunca participei de nenhum outro concurso, o único que eu realmente tinha vontade de participar, que eu achava lindo, desde criança, que a gente sempre assistiu, quando passava, no meu ano não passou ao vivo, mas antes passava ao vivo, na Globo, aqui do Pará, e aí eu achava lindo, era o único concurso que eu tinha vontade de participar, minha mãe não deixava eu participar, porque ela só queria que eu fosse CDF, a única coisa que ela queria fosse que eu estudasse, 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 então, aí, nesse ano, eu bati o pé, falei, mãe, eu vou participar sim, será querendo ou não, aí, até que depois, ela cedeu, gostou, amou, agora ela adora o Rainhas, mas aí, foi isso, o Rainhas abre muitas portas depois do concurso, eu acho que para quem quer participar desse mundo de beleza, mundo de concursos, fazer propagandas, fazer videomakers, ser blogueira, eu acho que abre muita porta, sim, acho que muitas meninas gostaram, gostaram muito das portas que foram abertas para elas, eu acho bacana, assim, para quem quer entrar no Rainhas para abrir portas para si, teve algum ano que você, depois, você ganhou, você achou injusto o resultado, não, eu acho que, se o, que como eu falei agora, o concurso, ele é um conjunto, não é só porque tem uma fantasia riquíssima, lindíssima, que a moça vai ganhar, então, ela tem que entrar com aquela garra máxima, ela tem que passar aquele espírito maravilhoso de eu estou ali, eu vou ganhar, estou mega feliz, dançada, tudo certo com a fantasia, principalmente para quando eu tenho efeito, né, infelizmente, às vezes trava, e aí, o conjunto da obra faz isso, eu acho que todas foram merecedoras, todas merecem, todas ali merecem, esperando aqui, mais alguma pergunta, e vai passando, né, eu vou perdendo as perguntas, se alguém fez e não respondi, pode fazer de novo. Não acontece no Rainhas, mas geralmente, nem sempre algumas pessoas querem perder, e por isso, são capazes de tudo. Já aconteceu alguma sabotagem que você ouviu, ouviu? De sabotagem, eu não sei, não sei de sabotagem, não vi, nem ouvi, mas eu sei que algumas pessoas ficam muito chateadas, né, até mesmo algumas equipes, mas é isso, né, todo concurso, infelizmente, alguém tem que perder para alguém ganhar. Beijo, é uma saudade também. Qual a pior parte de ser rainha? Olha, não vejo nenhuma parte ruim, não. Para mim, não foi nada ruim, para mim, foi tudo muito bom, porque a minha equipe foi sensacional, o clube foi sensacional, minha família foi sensacional, amei, foi muito legal, amei, 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 participaria de novo, se pudesse, olha, com certeza, participaria de novo. Eu já ganhei três concursos, inclusive um nacional. Qual a sensação de escutar seu nome campeão? Ah, a sensação de escutar seu nome campeão é a sensação que o seu trabalho, que todo o trabalho o seu e daquela equipe, principalmente da equipe, né, foi reconhecido. Então, é muito legal, é uma sensação, assim, maravilhosa. Tanto é que eu gritei pra caramba, eu gritei muito, eu fiquei rouca, não tinha mais voz no outro dia, foi maravilhoso, amei. O que você achou da fantasia da sua sucessora? Achei diferente, foi muito legal a proposta, achei super diferente, então, ela ganhou por isso, por a diferença. Tava muito bonita, ela arrasou, na coreografia arrasou, 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 e ela mereceu pelo diferencial que ela deu. Seus coreógrafos são colecionadores de título, você acha que estava em boas mãos? Sim, estava em boas mãos, toda a minha equipe, todo mundo, coreografia, clube, personal, estilista, o meu maquiador, lindo, a Bete, que fez minhas unhas, todo mundo, todo mundo, estava muito antenado nas coisas, estava muito, como é que se diz, desconectado, então, isso foi muito bom, muito bom mesmo. Teve alguma rainha no seu ano que não entrou no top 5, mas que você acha que merecia ter entrado? Olha, gente, eu confesso que eu não lembro de todas as fantasias, de todas as rainhas do meu ano. mas eu acho que todos que estavam no top 5 mereciam estar lá no top 5, então eu gostei, gostei bastante do top 5, sim. Acho que ficou ruim. Nem os ombros roxos, ah, acho que os ombros roxos, a parte, se foi ruim essa parte de ter os ombros roxos, foi, foi ruim, mas é aquela, são os, a dor para vir uma felicidade, né, então eu não achava ruim, não. A minha costa ficou, feriu muito no dia do concurso, até sangrou, pois é, mas eu estava tão feliz, estava tão eufórica que eu nem senti e nem, e nem liguei depois também. Quando você viu sua fantasia, a primeira vez, o que sentiu? Porque aquela fantasia é perfeita, oh, obrigada, também acho ela perfeita, olha. E vocês sabiam que ela ganhou o Rainhas de Macapá? Ela foi para Macapá, foi vendida para Macapá e ganhou o Rainhas lá. Muito legal, foi campeã duas vezes. Mas, pois é, quando eu vi a minha fantasia, eu olhei assim, eu fiquei encantada, fiquei encantada, achei lindo, se no papel já era lindo quando ela passou para a realidade. Eu ficava, às vezes, olhando assim para ela, como uma besta, sabe, imaginando, nossa, você vai ganhar, a gente vai ganhar, todo mundo aqui vai ganhar, nosso trabalho vai ganhar, se Deus quiser, eu vou fazer de tudo para merecer. Já abordei muitas fantasias do Rainhas e algumas doem bastante. Depois do concurso apareceu algum ferimento feio em você e que na hora não sentiu? Pois é, foi o que eu falei. Na minha costa teve um ferimento assim, acho que desse tamanho, que estava até sangrando e eu não estava sentindo. depois que eu tirei e eu fui sentir. Ah, e a cabeça, gente, fica toda ferida de grampo, aquela cabeça que pesa, a cabeça fica toda feridinha também. Quando tira aquela cabeça que a gente usa, acho que é mais aliviante do que tirar fantasia. Pelo menos para mim foi. Ai, errei alguma coisa aqui, peraí. Achei. Você acha que a escolha de um bom tema e uma trilha sonora são fundamentais para impactar e chamar a atenção dos jurados? Com certeza, gente. Tem que estar muito alinhado, tem uma com a trilha sonora, tem que ser uma trilha sonora relativamente forte, se vocês perceberem. É, e tem que ser, eu acho que a rainha, ela geralmente tem que sorrir, sorrir bem mais do que fazer umas caras e bocas, além de passar felicidade, assim, é o que eu acho. Olha, parabenizando o Marcelo Riva e o Wendel, beijo para vocês, amo vocês, obrigada por tudo. Diz o momento que você chegou a desistir, mas você diz do Raines, não cheguei a desistir, não. Nunca pensei a desistir. Como lidar com os fãs? Olha, não sei se eu tenho assim, fãs, fãs, fãs. Nunca, nunca tive problema com isso. Sempre foi bem de boa, sempre tentei responder todo mundo e no dia, no dia quando a gente desce do palco, vem muita gente bater foto. Foi até difícil até eu chegar à minha família demorou um pouco, tanto é que eu saí do hangar super tarde. Na verdade, nós fomos expulsos do hangar. A gente ainda queria ficar lá batendo foto e tudo mais, queria bater foto com todo mundo que desse e aí nós ficamos sendo expulsos do hangar. Quantos quilos é fantasia? Pois é, eu não sei exatamente, mas eu acho que pesava muito. A equipe falou que era uma das fantasias mais pesadas que eles já fizeram. eu creio que devem pesar entre uns 30 e 40 quilos. Não sei. Pablo, você adora um fogo no parquinho, né? O que você diria para pessoas que não aceitam o resultado de um concurso e começam a falar mal de você? Ai, não sei, gente, eu acho que assim, concurso, como eu falei ainda agora. Aceita que dói menos. Não tem nada que ficar falando mal, ficar xingando a pessoa, ficar praguejando, porque todo mundo está ali para ganhar, todo mundo deu seu melhor. Então, se os jurados escolheram aquela pessoa é porque ela foi a melhor naquela noite, foi a merecedora daquele prêmio. Edmar, Ingrid, sou teu fã. Beijo, Edmar. Perguntei por que no seu ano tive uma amiga que desfilou e quando você subiu, o povo todo silenciou no hangar, impactados. O que é isso? Foi muito bom. quando eu estava passando na passarela, eu, na primeira vez, né, que a gente, depois do, da dança que a gente faz para os jurados, eu fui para a passarela e eu praticamente não enxergava ninguém de tão nervosa que eu estava, eu estava muito nervosa. Quando eu desci do palco, quando eu fico muito nervosa, às vezes eu quero vomitar. Aí quando eu desci do palco, a minha mãe estava lá e eu só falei para ela, mãe, eu quero vomitar, eu quero vomitar, eu quero vomitar. Aí ela já pegou um saco assim e eu fiquei respirando, respirando, respirando e aí passou. Aí foi tudo, tudo, tudo direitinho depois de novo. De, essa, Santa Catarina ligada na sua live, como foi para você conciliar a tua faculdade com o concurso? Ah, é. Essa parte da faculdade foi difícil porque a minha faculdade era em tempo integral e algumas aulas eu faltei bastante. Só que eu sempre fui muito, como é que se diz, muito dedicada. Então, para mim, não foi difícil a parte de estudar. Eu sempre prestei muita atenção nas aulas e sempre peguei a matéria muito fácil. Então, para mim, não foi difícil a parte de estudar, as provas não foram difíceis para mim, mas para mim foi difícil depois negociar as faltas. depois para negociar as faltas, foi difícil. Em quais rainhas você se inspirou? Eu assisti bastante vídeos das outras rainhas e dos concursos inteiros para ver quais foram os pontos que eu achava que elas tinham feito a diferença para ganhar. Eu me inspirei muito na Thalita, linda Thalita, beijo para você. Eu me inspirei na Nayane, eu me inspirei numa rainha que a Melga sempre falava que tinha participado lá do Grêmio também, eu me inspirei na Bruna, então, foram essas, principalmente, que eu me inspirei na época. Em 2014, vi você na capa de jornal de domingo e sonhei em estar ali um dia também. Olha que legal, quem sabe também um dia você vai estar lá. Vale a pena, é muito legal. Conta para todo mundo o trabalho que dá para tirar os cristais colados no teu corpo. Nossa, gente, eu estava toda pregada com os cristais dos varovskis, que eu não sei com o que pregaram, mas deu um trabalho para tirar e doía, somente na minha coxa, porque tem os peguinhos, não sei, cada puxada que dava era um tormentinho. Jogou água quente, jogou água, jogou água, jogou água e foi difícil de tirar, olha, mas no final, por mais que estivesse doendo, valeu a pena ter vencido. Lembro claramente do seu coquetão liberal e comentando em meio aos amigos de você já mostrava ser a rainha. Ô, que isso? Obrigada. Se você pudesse participar novamente, que tema você escolheria? Nossa, que pergunta difícil. Não sei que tema eu escolheria. Não faço ideia. Talvez eu deixasse livre novamente para o estilista, seria o Carlos Amilca. Dizer qual é um tema que ele achasse mais bom, que ele achasse mais impactante, que fosse conquistar mais os jurados. E aí, talvez eu também fizesse, desse algum tema, mas no momento eu não consigo pensar em nenhum. Deu algo errado com a sua fantasia ou a cabeça estava solta? Não. Foi quando eu fui virar para ir para a passarela, eu joguei a cabeça muito para trás e aí algum cristal, alguma coisa grudou um no outro. Aí eu só puxei de volta. Aí depois ficou tudo certo. Quais são as suas favoritas desse ano? Suas cinco favoritas? Eu não assisti esse ano porque eu não estava aqui em Belém, não estava em Belém, então esse ano eu infelizmente vou ficar devendo dizer quais são as minhas favoritas. E eu também tenho a memória não muito boa para lembrar de todas. Mesmo do ano passado, ano retrasado, até do meu ano. Gente, para essa parte assim, desculpa, mas a memória não lembra de tudo. Se eu lembro da reação dos jurados, eu lembro pouco. Eu lembro muito pouco, mas eu lembro que uma hora que eu olhei para o Marcos Frota e ele estava assim. Aí foi a hora que eu falei assim, ué, acho que deu uma deu para dar uma uma mexida nos jurados. Por não ser uma moça de concursos, o Rainhas foi um sonho só seu. Como foi convencer a família? Sim, o Rainhas no início foi um sonho só meu. Eu sempre quis participar, minha mãe nunca deixava, nunca me deixou participar de concurso. Como eu falei, ela só queria que fosse CDF, só estudasse. E aí, aí eu já estava, já estava molhando muito no ano anterior, então eu achava que já estava com um corpo legal. e aí eu disse não, eu quero participar. Também eu tive uma picuinha pequena assim lá em casa e eu falei eu vou participar, eu vou ganhar e a senhora vai ver. Aí acabou que depois que ela conheceu todo mundo do Grêmio amou, que eles eram muito famílias, muito responsáveis, eles eram religiosos e a minha mãe é ultra católica. Então ela amou, minha família amou, todo mundo amou o Grêmio e hoje nós somos uma grande família. A minha família me deu muito apoio, um apoio imenso, principalmente psicológico também. A minha mãe, minhas tias, todas iam, iam para os ensaios comigo, faziam de tudo para eu estar me sentindo bem, faziam comidinhas para mim, iam em casa ver se eu estava bem, se reunia para a gente ficar ensaiando, às vezes eu ia para casar minha mãe e aí eu botava minha priminha, que na época era pequenininha, que hoje é igreja, aqui na costa e fazia a coreografia com a minha família, aí minhas tias e minha mãe falavam olha o sorriso, olha o olhar, olha esse passe, olha a postura, foi muito legal. Depois que elas embarcaram, foi muito legal. Júnior, também amo você, beijo. Quando chamaram as cinco finalistas do seu ano, quem você achou que poderia levar o título além de você? Eu achei que realmente era a Priscila, que foi a que ficou em segundo, na verdade a gente ficou empatada, e aí eu fiquei em primeiro no quesito que são os quesitos de desempate, que é fantasia, na minha época era desembaraço, e beleza. E aí no quesito fantasia, a minha pontuação foi uns dois ou três pontos maior que o dela, e aí eu fiquei em primeiro. Mas eu acho que sim, se eu não fosse eu, talvez ela pudesse levar mesmo. após o lançamento, você falou o cotado com o favorito ao título, esse favoritismo já já dou a vencer. Assim, antes do, um pouco após o lançamento, eu nem sabia que eu era cotada favorita, sério mesmo, depois que eu fui saber. E pelo Grêmio, desde um tempo atrás, vai ser o último a ser o lançamento, então a gente tem pouco contato com as meninas, a gente tem pouco contato com as outras pessoas, que já começam os comentários, já começam a ver quem acha que vai ganhar, quem acha que tem maior, mais jeito. Então, por eu ter sido a última, eu escutei poucos comentários. mas acho que para ter me ajudado a ganhar foi a minha garra mesmo, a força de vontade e toda a equipe junta. Qual foi o peso da fantasia? Pois é, não sei, uns 30 ou 40 quilos. Qual foi a sensação de escutar o seu nome como Rainha das Reines 2014? Olha, Gislane, beijo de... Foi muito bom, como eu já falei, foi indescritível. Eu gritei, horror, e fiquei rouca no Chivorra no outro dia, não sei nem como eu dei entrevista no outro dia no Liberal. Mas o Arthur, beijo Arthur, Yuri. Você lembra da reação dos jurados? Pois é, como eu falei de agora, eu lembro de algo, eu lembro muito pouco, eu lembro do Marcos Frotto, que uma hora que eu olhei para ele nos olhos, assim, e fiz alguma coisa lá da cobra, assim, aí ele ficou meio vidrado, e aí eu, é o que eu lembro um pouco. Quanto custou a sua vontade do Rainha? Pois é, eu também não sei direito, mas pelo que eu vi num papel, parece que tinha custado uns 50 mil, mas eu acho que foi por aí, uns 50 mil. Beijo, Luiz. Obrigada. Deixa eu ver se tem um mais aqui. Deixa eu mandar uma pergunta aqui de cima. Como foi o intercâmbio e o idioma deve ter sido maravilhoso aprender? Ah, o intercâmbio foi maravilhoso, gente, eu tinha muita vontade de fazer o intercâmbio de faculdade. Eu fui para a França, passei um ano e pouquinho lá e voltei falando o francês muito bem. Na época, assim, falava francês quase igual o português, mas hoje já deu uma quedinha na minha fluência, até porque eu não pratico com ninguém o francês, o inglês eu até consigo praticar, o espanhol também, que eu tenho mais amigas, mas o francês eu consigo praticar muito pouco. Mas foi maravilhoso, foi a melhor experiência da minha vida. eu recomendo que se quem puder fazer o intercâmbio, faça. É a melhor coisa da vida. Sobre a rivalidade, qual o clima nos momentos que antecedem a subida no palco? Eu acho que antes de subir no palco está todo mundo tão nervoso, está todo mundo tão focado no seu objetivo que é ganhar, que para mim, pelo menos, a única coisa que eu pensava, que eu conseguia pensar era fazer tudo certo, fazer tudo certo, fazer tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu não conseguia pensar em mais nada, em nada, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra das candidatas. Infelizmente, eu só conseguia pensar vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí, quando eu via, eu fiquei vendo as outras meninas desfilarem, a única coisa que eu torcia era para elas não caíssem. Eu torcia muito para que ninguém caísse, porque eu acho que é uma coisa muito chata, né? E aí, eu também tinha muito medo que elas se machucassem. Eu tenho muito medo quando alguém cai e se machucar. Tem vontade de participar de outro concurso de beleza? Não, não tenho, nunca tive. Só tive vontade de participar do Rainhas mesmo. Como iniciou sua vontade de participar do Rainhas? Como eu falei, não sei qualidade de vocês, mas eu assistia o Rainhas desde criança, passava antigamente, agora voltou a passar ao vivo, né? Mas antigamente passava também ao vivo, só que passava muito tarde. E aí, eu sempre assisti, sempre achei linda aquelas montagens gigantes, brilhosas, e as meninas dançando, conseguiam carregar. Sempre foi uma coisa que eu achei muito bonita, que eu acho muito importante para a gente, que a gente tem que continuar incentivando bastante o Rainhas aqui no Pará. Eu sempre falo dele para todo mundo. Eu já falava muito do Rainhas antes de participar, e depois que participei, claro que eu continuo divulgando o Rainhas para todo mundo que eu conheço. Mostrei, teve até uma feira de nacionalidade no meu intercâmbio e na minha faculdade, e eles me chamaram para representar o Brasil nessa feira, justamente porque eles viram nas minhas redes sociais que eu tinha participado no concurso do Carnaval. E aí, o tema também, justamente porque eu tinha participado de um concurso de Carnaval, o tema de música nesse ano do intercâmbio foi samba, foi ser o Carnaval. Aí teve um mini Carnaval na faculdade, teve umas passistas, teve uma banda que veio de outra cidade só para fazer como se fosse um mini Carnaval. Foi muito legal, achei muito legal. Até o reconhecimento deles para a gente com o Brasil. Participaria novamente do Rainhas? Participaria, do Rainhas eu participaria. E o prêmio do Rainhas? Você usou ou vendeu? como eu ia para o intercâmbio logo depois do Rainhas? Eu vendi o carro logo que eu peguei, mas quando eu voltei do intercâmbio eu comprei outro carro para mim. E não estou com ele até hoje, já troquei de carro, mas é a ideia dos frutos do Rainhas, do prêmio do Rainhas. Ah, sobre o prêmio também a passagem para os Estados Unidos para o que ganha internacional na minha época ganhava também uma passagem internacional à Rainha. Eu já estava com uma viagem marcada com os meus amigos e aí só faltava comprar passagem. Eu estava esperando o Rainhas. que se eu ganhasse não ia precisar comprar passagem. Então aí eu ganhei e eu só esquematizei lá a passagem para ir na mesma época que eu já tinha programado tudo. Qual dica você dá para as meninas que querem participar do Rainhas? Um beijo. Um beijo também. Obrigada por estar aqui. A dica que eu dou é que vocês têm que se preparar muito antes, principalmente para carregar aquele pesão. Tem que preparar muito o seu psicológico. porque todo mundo ali quer ganhar, todo mundo ali está com garra para ganhar. Então você tem que preparar muito o seu psicológico para caso aconteça algum problema poucos dias antes, um problema no dia, um problema na hora da sua apresentação e se preparar também caso você não seja vencedor. Então para você saber que todo mundo merece todo mundo que ele merece. E também se preparar para ter forças bastante ali para deixar o nervosismo de lado e dar o seu melhor. Eu estava morrendo de nervoso, não dava para perceber, mas por dentro eu estava me tremendo. Mas eu preparei bastante para não deixar esse nervosismo aparecer e não deixar de me atrapalhar. Você gostou de desfilar com o número 16? Eu preferia ter desfilado mais para o começo. Não, eu adorei desfilar com o número 16. Inclusive, tem uma curiosidade de número 16 que eu já vou contar. Eu queria pegar um número assim que fosse do meio para trás. Eu não queria pegar os primeiros, não. Eu queria mesmo pegar do meio para trás. E também eu queria que fosse muito o último. O número 16, a curiosidade é que lembra, não sei se quem assistiu que tinha os balões roxos na minha torcida. E aí lá em casa quando a gente foi testar para passar a tinta para o número que fosse ser sorteado, eu não sei por que a minha tia, a minha mãe, alguém botou no número em um balão para ver se ia prestar, a tinta ia pegar no balão, foi escrever o 16. E esse balão ficou uns 3 dias, esse balão de gás rodando lá em casa com o número 16. E aí no dia do concurso o que é que aparece? o número 16. Esse número 16 foi assim, parece que ele tinha vindo com um sinal antes. Tanto é que quando saiu todo mundo se olhou assim e falou meu Deus, esse é o 6. A gente já ficou um pouco feliz quando saiu o 16. esse é o 6. Esse é o 6 de menino aqui sem rainha, sim, o único concurso que eles participaram é o rainhas. Teve alguma mudança de última hora na sua fantasia, na sua coreografia antes do concurso que te deixou meio nervosa? Não, não teve mudança de última hora. Inclusive, devido às dores que eu sentia, os roxos, eu pedi para não ensaiar um dia antes do concurso, que eu não queria estar com muita dor e aí um dia antes do concurso eu não ensaí. O meu ensaio geral foram dois dias antes do concurso porque eu não queria ensaiar um dia antes para não ter nenhum problema se acontecesse alguma coisa, se eu torcesse pés, se eu ficasse com uma dor muito grande para o dia do concurso. Então era melhor que acontecesse alguma coisa dois dias antes do que só um. Qual foi o seu clube? Eu participei pelo Grêmio, o Grêmio Literário Português. Lindo, amo. Beijo, Grêmio. Amo vocês. Como foi para ser convidada a ser candidata do Grêmio? Hoje eu conheci o Carlos, a Milka, e aí um dia encontrei com ele e eu falei, olha Carlos, eu estou querendo participar da rainha, o que é que tu achas? Aí ele falou, na hora e tal, vamos lá, já até sei para onde tu vai. Eu falei, olha, mas eu só vou se for assim, assim assado. Eu sou chata, sou chata. Aí ele falou, então eu vou te levar lá no Grêmio. Aí eu falei, ah tá, o Grêmio é aí que eu quero ir mesmo. Aí a gente foi lá e deu tudo certo, graças a Deus. essa fantasia aparentava ser muito grande. Isso dificultou na hora da sua apresentação? Não, não dificultou porque eu treinei bastante, treinei com outras fantasias também muito grandes. A minha fantasia ficou pronta bem, com bastante antecedência, então eu treinei também bastante com ela. Ela só era um pouco difícil na hora de rodar, mas aí depois eu peguei um jeito de como rodar mais fácil. Aí dei até, acho que, umas três rodadas lá na hora. Se tivesse o Rainha das Rainhas só podendo concorrer às últimas dez campeãs, você encararia esse desafio? Ah, acho que sim. Só que eu ia ter que me preparar muito porque eu tô, gente, completamente sem nenhum preparo físico. Inclusive, quando eu passei a faixa, eu estava completamente sem preparo físico por causa do intercâmbio. mas eu participaria, eu participaria só pela euforia de estar ali, de estar usando de novo aquela fantasia linda, de estar com aquela maquiagem maravilhosa, daquela música linda, de todo mundo estar reunido de novo. Foi tão gostoso, foi tão gostoso a nossa, a relação do clube, a equipe, minha família, foi muito legal. tanto é que até hoje a gente tem uma relação muito legal. Grêmio do meu coração, do meu também, Gabi. Winnie, menina, sou seu fã, queria copiar até seu vestido de formatura, mas acabou sendo outro. Mas foi com o mesmo vestidista, ai, que legal. Muita gente me pediu no número do Carlos, na época da minha formatura, fez sucesso meu vestido. Meu Deus, eu acredito nesses sinais, eu também super acredito, acho muito legal, acredito muito. Alguma outra rainha te chamou a atenção do seu mesmo ano ou de outro ano? Ah, de outros anos chamou super atenção, né? Acho que todos os anos sempre tem umas rainhas assim, umas candidatas que você fica, nossa, que menina linda, que fantasia linda, que coreografia foi linda, eu fui tudo lindo, meu Deus, eu não sei quem vai ganhar. Tem bastante disso. Do meu ano, quem me chamou a atenção muito foi a Winnie, que ela era muito bonita, a Glinda, da Assembleia, que estava linda, 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 a fantasia estava linda. Ai, gente, não consigo lembrar de todo mundo. A Natalia Lago, linda, estava maravilhosa. foram muitas, para mim, estavam todas muito lindas. Não sei nem quem pontuar. Parabéns por sua equipe, por sua família, por sua garra, você merece o título, muito sucesso na sua vida. Muito obrigada, ainda. Muito obrigada. Qual foi a sensação ao saber que você seria candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português? Ai, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz, e prometi a eles que eu ia dar o meu melhor para a gente vencer. Eles estavam com sede de vencer, eu também estava, então deu tudo certo. Você treinou pesado para ter aquelas pernas do concurso? Sim, eu já estava treinando bastante, um ano antes, assim, por vontade própria, porque eu queria ficar malhada mesmo. E aí, eu estava, eu sempre, há muitos anos que eu treinava já com o personal. Então, quando a gente treina com o personal, acaba que a gente treina bem mais, acaba focando em algumas coisas. Então, as pernas também carregaram muito peso, e mais o peso da fantasia, no dia que eu treinava com a fantasia, depois eu ainda ia para a academia também. Então, tipo assim, é meio que eu fizesse a academia com peso pesado duas vezes no dia. Grêmio, Mário, olha o Will, o William, que fez a minha música, lindo. Arthur, o Grêmio, eu também amo. o Grêmio, ele deu total apoio. Nossa, o Grêmio me deu um super apoio, total, total, total. Foram maravilhosos, assim, sensacionais. Apoio com tudo, tudo, tudo o que eu quisesse, tudo o que eu quisesse, o Grêmio me dava apoio. Melhor clube da vida. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu agradeço o Grêmio por tudo. Toda a equipe do Grêmio é sensacional, todo mundo que eles escolheram, todo mundo que já fazia parte, foi muito bom. E quem a gente agregou da minha equipe, no meu ano, a gente agregou o Júnior, o Júnior, algumas pessoas disseram o Júnior, e aí, todo mundo se conectou e foi maravilhoso. Os diretores eram sensacionais, me ligavam muito, perguntando se eu precisava de alguma coisa, se eu estava bem, Dona Sônia, seu alírio, amor eterno para vocês. A Rosângela foi até hoje e tenho uma relação maravilhosa com eles, amos mais. Se você pudesse escolher outro tema para sua fantasia, qual seria? Pois é, agora eu respondi que eu não sei, não faço ideia, gente. Mas, acho que eu escolheria alguma coisa de alguma mitologia, adoro mitologia, então eu escolhi talvez alguma mitologia, de algum tema sobre mitologia. Como foi a sensação quando você escutou seu nome na final? Foi maravilhosa, como eu já disse, foi indescritível, gritei horrores. Quais os requisitos necessários para se tornar rainha? Acho que tem que ter muito foco, você tem que ter um psicológico bom, como eu falei, você tem que entrar para ganhar ou você tem que entrar preparada para perder, como eu entrei. Você tem que ter ali todo mundo, a sua equipe, todo mundo muito bem conectado. Eu acho que não é só a rainha ali, ali é toda uma equipe, é todo mundo com todo um pessoal por trás, um clube legal, que te dá apoio. Acho que os apoios à tua família é essencial também, acho que são vários quesitos, não é só o seu. É treinar bastante, se preparar para as quedas também, se preparar para as coisas boas e as coisas ruins, sempre. Para tudo na vida, na verdade. Se a Samara, de 2013, que foi a que ganhou em 2013, lhe deu algum conselho. Não, eu não cheguei a conversar com a Samara antes. quem me deu muito conselho foi a Thalita, me deu bastante conselho, a Nayane me aconselhou também. E aí, foram que eu tive contato com as rainhas, foram elas duas, que eu amo. Fantasia linda, coreografia linda, maquiagem linda, perfeita. Obrigada, Arthur. quem foi o estilista e seu coreógrafo? O meu estilista foi o Carlos Amilka, que é bem conhecido no Rainhas, no mundo do Rainhas. E os meus coreógrafos foram o Marcelo Rivas e o Wendell Campos. Lindos. Você prefere o papai original ou a versão samba? Como foi no seu ano? O meu ano foi a versão nova, que já foi a versão samba. Eu gosto dos dois, eu acho muito legal. acho que o samba dá uma inovada, dá um pouco mais de alegria ao papai. Eu acho que os dois são vários. Podia colocar sempre os dois no Rainhas. Amei a live, é muito simpática. Obrigada. Grêmio é uma família linda, hoje você faz parte da nossa família, é verdade. Quando passar a coretina, vamos nos encontrar, por favor. você teve que dispensar muitas oportunidades em razão de estar fora do Brasil durante o seu reinado. É, eu dispensei bastante oportunidades de trabalho com mídia, né? Mas, como nunca foi o meu foco trabalhar com mídia, então, assim, para mim não foi ruim. E o meu foco sempre foi mais estudar. Sempre foi aprender diversas línguas, depois que eu me formei era fazer o mestrado, terminei o mestrado agora recente. E aí, para mim, não foi tão ruim, assim. Eu não fiz, não senti tanta falta. Obrigada, Mário. Ai, Marcelo, você usaria algum truque que alguma rainha fez ou acha arriscado? Ah, usaria sim. Usaria, acho muito legal. Alguns parecem arriscados, mas eu tenho certeza que eles fazem o máximo tudo, dão tudo de si para não tornar algo arriscado para a candidata. Mas eu acho muito legal. Usaria sim. Não sei qual. Acho que eu teria que assistir de novo para ver. Qual eu escolheria? Qual foi o tema dessa fantasia do Rainha das Rainhas? A minha fantasia foi a Orquidaceia, a Serpente de Borneo. que foi ela contava a história da Anaconda. E aí foi isso. Por isso que ela tinha aquelas duas serpentes do lado. Ingrid, tinha alguma rotina louca? Iamos ensaiar de madrugada, lembra? É verdade. Às vezes eu tinha a faculdade o dia todo, aí eu tinha já fazia o curso de francês, já tinha que fazer algum outro curso, alguma coisa. E aí, às vezes, eu ia ensaiar com os meninos de madrugada, porque era o horário que dava para mim. E depois, às vezes, eu saía também e ia para a academia só dez e meia da noite, onze da noite. Era o horário que às vezes eu tinha de tempo livre. E no outro dia, a mesma coisa com muito amor. A fantasia pesava, mas tudo com muito esforço e no final deu certo. Verdade, milho. Graças a Deus, deu tudo certo. Nós vencemos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para cá, para cima. Enquanto não chega nenhuma nova. Então, não. Não. Deixa eu perguntar dos inícios. Do início. Acho que talvez já foram respondidas aqui de cima. Gente, eu não respondi alguma pergunta. Pode fazer de novo se eu não respondi a sua pergunta. O que você achou da apresentação da Lani Dias, Rainha das Rainhas 2018, pelo Grammy Literário Recreativo Português? Ai, achei linda, né, gente? Maravilhosa, arrasou. A fantasia estava linda. Ela é uma menina linda, né? Gente, que menina linda. E aquela perna, senhor, como é que chega até aqui? Passada. Fiquei passada quando vi aquela perna aqui encostando no rosto dela. Achei maravilhosa. Arrasou. Mereceu muito. Sou apaixonada por você ou, tia? Também sou apaixonada por você. Beijo, tchau. Ainda tem relação com alguma rainha do seu ano? Alguma rainha do meu ano? Acho que aqui eu falo ainda deixa eu ver o Natália. Eu falo de vez em quando, mas eu não fiz, assim, não ficamos best friends. Ninguém ficou best friends. Ingrid, vocês sempre me perguntam como vocês se sentem no ensaio geral para toda a diretoria. Agora eu te pergunto o que vocês sentiam, porque já terei uma resposta. No ensaio para a diretoria, eu fiquei bem nervosa. Eu acho que é muito legal ter esse ensaio para a diretoria. E eles falam, eles dão, eles falam, ah, acho melhor fazer isso, acho melhor fazer aquilo, e a gente faz uma outra apresentação de novo para eles, tentar ajustar aquilo que foi feito na hora, que eles falaram na hora. Eu acho muito legal, muito importante. Eu fiquei bem nervosa no início, e eu acho que foi muito bom esse nervosismo naquele dia do ensaio para a diretoria para diminuir o nervosismo no dia do concurso. Eu acho muito legal. Qual foi o seu maior medo no concurso? Meu maior medo no concurso era a minha fantasia quebrar ou eu cair. Ou então cair naquele meio, sabe, entre aquela passarela que faz um, que tem aquele vão. Nossa, eu morria de medo de cair naquele vão, vocês não têm noção. Imagina para resgatar alguém ali o trabalho que ia dar. E a pessoa podia se quebrar todo dinheiro, né? Meu medo era se quebrar naquele, me quebrar naquele vão ali. Vou fazer umas perguntas aqui. Acho que daqui de cima já foram todas. você lembra que tomou Red Bull? Oi, Júnior. Gente, eu levei assim um cooler lotado de Red Bull. Eu tomei muito Red Bull no dia. Eu tomei Red Bull e umas duas doses de vodka com Red Bull para poder encorajar. tomei bastante Red Bull. Tanto é que eu estava de gataça. Acho que eu tomei tanto Red Bull que para o outro dia que a gente vai fazer a entrevista liberal no café da manhã, acho que eu dormi uma ou duas horas só. De manhã cedo, acho que cedo da manhã, antes das cinco da manhã eu estava o Júnior ajeitando meu cabelo e me maquiando e eu estava de boa. De tanto Red Bull na cabeça. Tanto Red Bull O que mais, gente? Olha, minha mãe, Rosa Neide, você foi linda na live orgulhosa de você. Obrigada, mami. Beijo. Te amo. Fiel cabejou de pedras o corpo dela. Fiel arrasando com suas rainhas. Artuzito. Beijo. Alguma coisa a mais, gente? Quanto tempo já tem? Aparece aqui o tempo, né? Estou meio perdida. Ah, já vai dar uma hora. Daqui a pouco vai acabar. Já vai dar uma hora. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Foi um prazer imenso, imenso, imenso estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo carinho. Aconteceu algum problema com alguém ou com alguma fantasia do seu ano? Não. Não lembro muito bem, mas eu acho que aconteceu. Eu acho que aconteceu. Eu lembro que o bichinho de alguma fantasia que tinha bicho com o tema deu uma caidinha. Não lembro se alguém caiu, mas eu acho que alguém caiu também no meu ano. Tenho quase certeza. gente, muito obrigada pela participação de todos. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Não sei se eu respondi direito todas as perguntas. Nunca tinha feito uma live primeira vez. Interessante, né? Ver aqui as perguntas. Acho legal. E as unhas? Ai, gente, as unhas. As minhas unhas eram tão grandes no dia do concurso que eu não conseguia nem direito ir no banheiro. A minha mãe tinha que ir comigo. Olha a minha outra mãe, Sebastiana. Beijo, te amo também. Ela tinha que ir comigo me ajudar no banheiro porque eu não conseguia fazer nada com a unha. Não conseguia mexer no meu celular. Eu sempre tive a unha meio curta. Nunca gostei de unha muito grande. Então, eu não era acostumada a usar aquela unha gigante. E aí, ela me deu um trabalhinho. E ela estava linda, linda, linda. Toda cravejada, toda trabalhada que a Betty fez. A Betty que trabalhei lá no Júnior ficou linda. Ficou super combinando com a fantasia, com os cristais, com as pedras que tinham na unha combinava com as pedras que tinham no meu rosto. Estava linda, maravilhosa. Mas deu trabalho de ficar com aquela unha. E aí, outra coisa engraçada também é que aquela unha eu estava rodando na época da faculdade na parte de pediatria. E aí, a professora queria me matar. quando eu chegava naquela unha gigante porque logo depois da rainha a gente faz muitas coisas que precisa usar a fantasia, a cabeça, essas coisas, algumas coisas da fantasia. E aí, eu mantive a unha grande por um tempo. Aí, para fazer os exames nas crianças, a professora queria me matar. E foi quando eu comecei a me adaptar mais à unha. Porque também era engraçado que às vezes eu ia para os atendimentos e aí eu estava toda maquiada com cílios gigantes, com aqueles olhos brilhosos e as unhas grandes. Aí tinha umas criancinhas assim, que já são mais entendidas, de três aninhos, quatro, cinco aninhos. elas me olhavam assim. Aí uma mãe falou, olha minha filha, acho que é a Barbie que vai atender você. Ela falou, mãe, a Barbie vai me atender? Ela é. Aí às vezes a professora falava, olha, quem está te atendendo é uma rainha. Aí elas ficavam encantadas que era uma rainha que estava atendendo. Ela achou muito legal passar esse momento do Rainhas também e ao mesmo tempo andar na parte pediátrica da faculdade. Foi muito legal. Uma mensagem, se eu participaria novamente a Rainha participaria, sim. Com certeza. Uma mensagem desse momento que a gente está vivendo é um momento muito delicado, é um momento muito novo pra gente, é um vírus muito novo. Quem é pesquisado, todos os pesquisadores ainda estão com umas pesquisas assim que ainda estão em andamento. Então tudo que sai a gente ainda está com muitas dúvidas, infelizmente. A gente ainda vai precisar de muito tempo pra entender melhor esse vírus. e nesse momento quem puder colaborar em ficar em casa, em se cuidar, cuidar de si, cuidar da sua família, principalmente dos mais velhos, das crianças que muitas vezes portam, estão com vírus, mas são assintomáticas e acabam transmitindo. E o nosso sistema de saúde pública no Brasil já está todo colapsado praticamente. Então está uma situação muito triste. eu tive amigos que pegaram e ficaram graves na UTI. Eu tive conhecidos que perderam três pessoas da família, perdeu a mãe, perdeu a avó, perdeu o tio. E imagina o que aconteceu sendo difícil para essa pessoa. Então, a gente se cuidando, a gente também cuida dos outros. Então, quem puder, por favor, fique em casa, se cuide, tenha o máximo de cuidado possível, porque, principalmente agora, se você for para o hospital, a situação está crítica, está todos os hospitais em colapso. Muito obrigada a todos. Foi um prazer imenso estar aqui. Beijo, beijo,